Alguns dias atrás, o Mamãe Falei do Ceará, a gente pode chamar assim, que é o deputado André Fernandes, fez um papel ridículo. Primeiro que ele é o péssimo ator, segundo que a gente descobriu que ele talvez seja o único indivíduo no mundo que tenha resistência ao spray de pimenta nos olhos. Ele protestou contra o governo do estado do Ceará, alegando que as atitudes eram truculentas, um absurdo, que só tinham cidadãos de bem na rua protestando e que a polícia estava oprimindo eles, baseado em quê e pela ordem de quem. E detalhe, ao fundo, enquanto ele dizia que esses indivíduos eram cidadãos de bem, se ouvia o grito Intervenção militar com Bolsonaro no poder. E eu queria lembrar, inclusive, ao pior deputado do Brasil, o senhor André Fernandes, que eu vou estar apresentando uma denúncia essa semana junto ao Ministério Público Federal para que o senhor, senhor André, também seja enquadrado igual o senhor Daniel Silveira no mesmo crime, não só contra a lei de segurança nacional, mas como o senhor não pode ser preso baseado em crimes contra a lei de segurança nacional, se enquadrou também no artigo 5º, inciso 44 da Constituição. Porque o lugar de gente do seu tipo, deputado, é na cadeia. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, vocês devem ter visto as cenas lamentáveis e vergonhosas do pior ator que a política brasileira já produziu. O nome dele? Deputado André Fernandes, do PSL do Ceará. Ele, como um deputado estadual, estava lá fazendo parte de atos antidemocráticos, inclusive desrespeitando as medidas sanitárias determinadas pelo governo do estado de Ceará. Pra quem não sabe quem é o André Fernandes, ele já tentou ser youtuber, já tentou ser humorista, inclusive um dos vídeos dele que viralizou, dentre tantos, foi um que ele depilava o ânus e comentava a sensação que isso representava. Ele acabou, inclusive, depois sendo vítima de chacotas dentro do próprio grupo de apoio dele, já que a gente sabe que os bolsonaristas, muitos, são homofóbicos e que, em tese, não gostaram de descobrir que o deputado André Fernandes fazia depilação ou não, como se isso fosse algo problema. Talvez pra mim, pra maioria das pessoas normais, isso não seja, mas, para os bolsonaristas, é uma afronta, é uma dor, a honra do homem que não pode fazer a depilação nas partes íntimas, porque isso não é coisa de homem. É sério isso mesmo que vocês estão comentando, mas, enfim. E aí a gente vê esse vídeo viralizando do deputado André Fernandes, onde ele fica... Eu vou mostrar um pedacinho. Mostra aí, Camila, por gentileza. Viva o deputado! 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 Deputado! Aqui só tem cidadão! Camila, o deputado! Aqui só tem cidadão! Pois é, vocês viram, ele tá lá na frente da polícia. Não! Só tem cidadão de bem aqui! Não! Amando de quem? Aí tira a máscara, pá! Joga a máscara no chão. Enquanto isso, tá a polícia lá. Tch, 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 jogando spray de pimenta. Detalhe, o spray de pimenta não arde. É o único spray de pimenta no mundo, eu acho, que não arde. É o spray de pimenta dos policiais que estavam ali junto com o deputado André Fernandes. O deputado André Fernandes, inclusive, gravou outro vídeo dizendo que apresentou uma denúncia pra descobrir se é o governador Camilo Santana que tá ordenando oprimir as pessoas na rua ou se é o comandante da polícia militar. Se for o comandante, ele vai pedir que o cara saia do poder. E se for o governador do Ceará, ele vai pedir o impeachment do governador. Desculpa essa imitação aqui, gente, mas é tão tosco que a gente vê um moleque como o André Fernandes ocupando um cargo de deputado estadual, como a gente vê também um moleque como o Gabriel Monteiro, no Rio de Janeiro, fazendo a mesma coisa. Além dessa encenação ridícula que ele fez, ele quer pedir o impeachment do governador Camilo Santana por fazer o que ele, como um pífio deputado, e eu colocaria ele como o pior deputado do Brasil, até pior que o Daniel Silveira, o André Fernandes tava perguntando lá em troco de que eles estavam fazendo aquilo, já que os indivíduos estavam só protestando na rua. Eu vou lembrar aqui pro senhor, senhor André Fernandes, tá? Existe uma lei que o vosso presidente, né, o seu presidente, assinou, chamada Lei 13.979, e que dentro das medidas, por exemplo, no artigo 3º, que ele permite que autoridades municipais e estaduais, por exemplo, e a própria União Tome, ele determina, por exemplo, que as autoridades municipais e estaduais, as autoridades locais, elas podem determinar, por exemplo, exames médicos compulsórios, testes laboratoriais, coletas de amostras químicas, isolamento, quarentena, e outras coisas também. Caso as pessoas acabem ignorando isso, né, acabem não cumprindo o que determina a lei, pode-se, inclusive, senhor André Fernandes, prender essas pessoas. Você que é um cara que passou em concurso da polícia militar, que não exerceu naquele momento, porque não era o momento certo, que estuda, deveria saber as leis. Essa Lei 13.979, assinada pelo presidente Bolsonaro, é uma das leis. Você pode também, aqui, deputado André Fernandes, para o Código Penal, artigo 267 e 268. Eu vou ler especificamente o 268, já que, aparentemente, a leitura, o estudo, a pesquisa, não é algo que simpatize muito com você e você com eles, mas, enfim. O artigo 268, em específico, fala sobre infração de medida sanitária preventiva. No artigo 268, diz o seguinte, senhor deputado André Fernandes, aula de graça para você, deputado, de pelo menos como saber ler a lei, tá bom? Artigo 268. Infrigir determinação do poder público determinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, pena de detenção de um mês a um ano e multa. Achou pouco isso, deputado? Calma que ainda tem mais lei. Tem a própria Lei de Segurança Nacional, porque os cidadãos de bem, que você disse que estão aí protestando, estão gritando no fundo, intervenção militar com o Bolsonaro no poder. Intervenção militar com o Bolsonaro no poder. Você pode pegar aqui, seu deputado, por exemplo, o artigo 17 da Lei de Segurança Nacional, pelo menos para tentar enquadrar ele, porque você, como é deputado, tem algumas premissas aí privilegiadas. O artigo, por exemplo, 22 também e o próprio artigo 23 da Lei de Segurança Nacional. Calma que não acaba por aqui não, tá? Se você for, por exemplo, para o artigo 5º, inciso 44 da Constituição, o mesmo artigo que ajudou a servir de base para a prisão do deputado Daniel Silveira, a gente pode prender você também, pior deputado do Brasil, o senhor André Fernandes, que fala o seguinte aqui, tá? Constitui artigo 5º, inciso 44. Estou deixando tudo mastigadinho, inclusive, deputado, vou deixar aqui no primeiro comentário fixo para você ler, porque eu sei que a leitura, aparentemente, não é o seu forte, a pesquisa, o estudo também, já que você estudou tanto para concurso e não aprendeu nada. Não entendi. Mas, enfim, artigo 5º, inciso 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Vamos ouvir de novo? Intervenção... Bota aí, Camila, acho que você vai conseguir achar esse trecho no vídeo. Intervenção... Pois é, vocês ouviram aí? É isso que está acontecendo lá no Ceará, seu deputado André Fernandes. Agora, sabe qual que é o problema? Que você, dos dois, ou realmente é só um cara pouco inteligente e não conhece a lei, ou é só um mal intencionado. Agora, eu queria saber como é que você conseguiu armar essa encenação absurda através dessa atuação mal feita sua, inclusive, onde o spray de pimenta não arde os olhos. E ele tira a máscara assim, né? Só tem cidadão de bem aqui. Só falta ele falar assim, a gente só quer golpe militar, a gente só é contra a democracia. Só faltou ele falar isso, porque o que os apoiadores que estavam lá com ele estavam fazendo era isso. Eu queria lembrar para o senhor, seu deputado, que a lei, ela se aplica para todos, tá? Inclusive, eu vou estar fazendo uma denúnciazinha essa semana contra a vossa excelência aí, porque eu acredito que talvez um uniforme listrado combine mais com você nesse momento do que um paletó. Até porque, para falar besteira dentro das assembleias estaduais, nesse momento, a gente está cansado. A gente não quer, nesse momento, estar vendo gente do seu tipo falando abobrinha, atrapalhando o combate à pandemia da Covid-19. O seu estado colapsou enquanto o seu estado estava colapsando, o seu segurançazinho lá estava tirando na foto do Lula e você, como um bom covarde que é, foi lá de que ele responde pelos atos dele. Ele é a maior de idade. Eu tenho uma história já com o André Fernandes, porque antes de ele ser o pior deputado do Brasil, ele era influenciador digital, né? Fazia análise de música sertaneja, tentava ser humorista, chegou até a ser amigo do Caio Oliveira, se não me engano, do canal Chafundaria, que é o canal de humor, e do próprio Inderson Nunes. Tem até alguns vídeos na internet que eles estavam juntos. Outros já foram apagados, não sei se pela assessoria do Inderson ou pelo próprio deputado André Fernandes, que apagou. E depois de tentar ser humorista, ele começou a querer falar de política. Ele foi pro Facebook, começou a fazer vários vídeos atacando a esquerda, o PT, Lula, Dilma, o comunismo, o socialismo, o mundo todo, e por aí na caixinha de fósforo, eu fui responder algumas vezes deles no Facebook. E o deputado Boca Suja, misericórdia, chamou de vagabundo, que eu estava apoiando gente como ele, que como é que pode, aquele discurso pronto que a gente sabe. Só que, infelizmente, o pessoal do Ceará, assim como o pessoal do Rio de Janeiro, que elegeu o Gabriel Monteiro, caiu na larápia do pior deputado do Brasil, o deputado André Fernandes. Eu vou pedir que vocês compartilhem esse vídeo com outras pessoas, marquem o pior deputado do Brasil, pra que ele pelo menos entenda um pouquinho de mais de lei, né, já que ele está, pô, ocupando o cargo de deputado estadual, foi concurseiro da polícia militar, passou em concurso da polícia militar e tudo. Pelo amor de Deus, meu patrão, pelo menos busque entender o que é que a lei disse, tá bom? Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixa like, se puder colaborar com o nosso trabalho, aqui embaixo tem um botão Seja Membro, na descrição do vídeo tem um link do nosso Apoia-se e se puder adquirir as camisas do nosso canal, tem a nossa loja virtual que é essa aqui, lojadohistoriador.com Passado essas informações pra vocês, como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia e oficina pra Bolsonaro.